Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um tutorial para o canal e nesse tutorial para Android eu vou ensinar vocês o que são variáveis atômicas e ao mesmo tempo que eu explico isso eu vou ensinar vocês como criar uma lista e adicionar valores a ela Vamos entrar aqui no Automate, vamos adicionar uma nova automação e o primeiro bloco que a gente vai colocar está aqui na parte de interface e o bloco é esse aqui, o Dialog Confirm com esse bloco a gente vai ter duas opções como a maioria tem sim ou não, porém a gente pode editar o nome dessas opções então por exemplo, o título eu vou colocar aqui, opções mensagem não precisa o botão de sim, que vai ser a primeira opção, eu vou colocar aqui como visualizar para a gente visualizar os valores que a gente vai adicionar à nossa lista e o botão a opção não eu vou colocar aqui como adicionar para a gente adicionar os valores da nossa lista vamos marcar essa opção para mostrar a janela vamos salvar e a aparência vai ser mais ou menos essa aqui opções visualizar e adicionar caso o usuário aperte aqui a opção de adicionar que vai sair pelo não já vamos adicionar aqui o bloco de entrada do usuário fica na parte de interface também é esse aqui vamos deixar aqui embaixo então a gente vai ter a opção para o usuário digitar o valor que ele quer adicionar na lista então eu vou colocar aqui por exemplo, digite alguma coisa o tipo a gente não precisa colocar, a dica também não, vocês podem colocar se quiser vou marcar aqui para exibir a nossa janela e o que o usuário digitar vai ficar armazenado na variável chamada valor lembrando galera que se você não tem noção do que são arrays e variáveis peço que vocês assistam ao terceiro vídeo da lista de tutoriais para Android onde eu ensino esse conceito bom, para cada valor que a gente adicionar aqui para cada valor que o usuário digitar a gente vai adicionar esse valor para uma array essa array eu vou chamar aqui de lista e o que a gente quer adicionar nessa array nessa lista vai ser o valor a variável onde está armazenado o que o usuário digitou nessa parte aqui a gente já terminou agora a gente vai vir aqui caso o usuário aperte para visualizar a lista a gente vai entregar para ele as opções aqui também interface a gente vai colocar esse bloco choice, dialog choice e aqui o que a gente vai ter como opção a gente vai colocar o título, eu vou colocar o título como lista e os valores que vai exibir para o usuário vai ser os valores que ele adicionou que estão armazenados na array chamada lista vou colocar aqui para exibir variável de saída não precisa porque caso o usuário clique em algum valor não vai fazer nada eu vou ensinar isso nesse vídeo talvez num próximo vídeo a automação basicamente estaria pronta porém sem a variável atômica não vai funcionar porque o que acontece se a gente der start aqui visualizar não tem nenhum valor a gente vem aqui podemos adicionar um valor por exemplo o teste porém você vê que para cada opção ele para a automação a gente tem que começar a automação de novo e nisso a gente não tem mais se a gente visualizar a gente não tem aquele valor que a gente adicionou porque esses valores de qualquer variável eles ficam disponíveis somente no tempo de execução enquanto o aplicativo está executando como a nossa automação parou a gente não tem mais acesso então é aí que entra a variável atômica porém antes disso se a gente não quiser usar uma variável atômica aqui ensinando só a lista o que a gente tem que fazer é depois que adicionar esse valor na lista a gente retornar para o começo para a automação não sair não terminar então a gente vai adicionar o valor à lista e vai voltar de novo e perguntar o que a gente quer fazer da mesma forma caso o usuário pressione veja as opções que ele adicionou à lista e pressione para sair a gente vai ligar no começo de novo para ele dar as opções para a gente e não parar a automação porque senão a gente não vai ter mais nenhum valor então dessa forma a gente pode visualizar aqui e quando a gente cancelar ele vai voltar a gente vai apertar para adicionar algum valor por exemplo aqui vamos colocar aqui teste ele vai voltar e se a gente apertar para visualizar a gente vai ter o nosso valor aqui de lista certo? se a gente apertar cancelar ele vai voltar e vamos adicionar aqui por exemplo teste 2 vamos dar ok e vamos visualizar a gente já tem dois valores por isso a gente clicar em um desses valores aqui é uma lista ele vai sair porque eu adicionei nenhuma funcionalidade e quando a nossa automação para o que acontece? se a gente dar start e visualizar a gente não tem mais nenhum valor então vocês verem o que acontece se a gente não usar uma variável atômica se o usuário de repente ele quer parar a automação ele quer sair ele não pode porque ele vai perder os valores e com a variável atômica a gente não precisa fazer nenhuma dessas ligações então por exemplo a gente vai vir aqui vai vir aqui nessa opção concrease e vamos adicionar então nosso bloco de variável atômica o primeiro que a gente vai adicionar vai ser esse atomic store onde a gente vai guardar o valor que a gente quer que permaneça mesmo quando a nossa automação parar a gente vai adicionar aqui vai colocar o nome da variável aqui então o que a gente quer guardar é a variável aqui no caso a array chamada lista onde contém todos os valores que o usuário adicionou então a gente vai colocar aqui na nossa variável atômica o nome da lista a nossa array e vamos salvar pronto tudo que o usuário digitar lá por mais que a automação pare está guardado aqui porém só com esse bloco a gente está guardando para a gente pegar essa informação desse bloco a gente vai adicionar aqui para quando a automação começar o outro bloco que é o load para a gente carregar esse dado essas informações aqui daqui de baixo então assim que iniciar a automação a gente vai carregar as informações que estão na variável atômica lista vamos salvar dessa forma a gente não vê que não tem nenhuma ligação de repetição então o que acontece eu vou dar start aqui vou visualizar obviamente não tem nenhum valor a automação parou não tem problema se a gente adicionar por exemplo aqui qual que é o valor a a automação parou se a gente vir aqui visualizar a gente tem o valor a da mesma forma a automação parou a gente pode adicionar valores o quanto a gente quiser então para que isso é útil por exemplo se você quer criar uma espécie de bloco de notas seu no seu bloquinho de notas você vai adicionando valores e mantém por exemplo você está aqui você saiu parou a automação você não tem mais nada rodando e seus valores sempre vão estar aqui qual porém esses valores só vão sumir se você vir aqui entrar para editar se você só entrar para editar os seus valores vão estar aqui porém você não pode fazer nenhuma alteração se você simplesmente mover um bloco mesmo que você coloque de volta já é uma alteração na sua automação e o que que vai acontecer? não vai ter mais nenhum valor então portanto caso você crie uma espécie de bloco de notas ou qualquer automação que você criar você termina a sua automação tenha certeza que você não vai precisar fazer mais nenhuma alteração e pronto todos os valores que você adicionar vão ficar guardados vamos dizer assim para sempre vão ficar guardados ali enquanto você não editar então você pode criar essa espécie de bloco de notas então o vídeo de hoje foi isso galera espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida sugestões deixe nos comentários não se esqueçam de se inscrever e é isso galera obrigado fui